Agora eu estou na Avenida Pelinca 170, na Ponte Linha Casa e Cozinha, que está cheia de opções para você presentear a mamãe pela data dedicada a ela. Vamos entrar? Vamos entrar? Vamos entrar? Certo, né? Como aqueles, esses depósitos, como que fala? Esses potes, né? É jarras, temos linha da chimite. Agora uma coisa que está me chamando a atenção é esse faqueiro, né? Esse faqueiro é um jogo da Tramontina, uma linha nova. Lindo, 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 né? E dourado que está em alta, né? É o único jogo de faqueiro dourado que temos na loja. Certo. Uma coleção nova. Ah, é coleção nova? Aí, ó, estou falando. Então, um luxo, taças, né? Variados estilos, não é isso? Tem várias opções. Agora vamos cá. Essas peças aqui que estão me chamando a atenção, olha. Aqui, essas aqui de cima. De cristal, são jarras de cristal, bombonier, jogo de sobremesa. Várias peças para decorações. Entendi. Cristal, da Wolf, várias linhas. Entendi. Tem esses aparadores, né? Aparadores, bombonier. Sim. Temos também a parte de cristal também de taças para água, vinho, vinho tinto, champanhe. Ótimo. Várias opções, né? Todas as opções aqui. De cores também. Lindas, por sinal, hein, o Stephanie? Bonitas peças. Sim. Agora, Estefra, nem esses jogos aqui, ó. Repratário, retratário isso aqui. Tem um jogo de café para café. Kit japonês. Ó. Quem gosta daquela comitinha, né? Aquela culinária japonesa. Ciclada japonesa. Repratário, tem vários, ó. Agora, outra coisa. Pratos, né? Variados. Tem uma linha da Schmidt, um conjunto muito bonito, que tem neutro, liso, estampado. Tem várias linhas, ó. Uma linha que sai muito, é uma linha que a gente vende muito aqui na loja. O branco, né? O branco, que é neutro. Sai muito. Essa também tá linda, hein, essa aqui, ó. É, tem estampadinho, mais liso, com azul. Tem várias cores. Ótimo. Agora, outra coisa também são as panelas, né? Temos linha da Brinox, linha da Tramontina, que são essas aqui da frente, panel de pressão. Vamos lá, vamos lá. Antes de mostrar lá o jogo da Tramontina, né? Aqui, ó, um presente também, uma lembrança, uma torradeira, né? Uma torradeira, é. Tem torradeira, panquequeira. Ah, então, parece, né? Aqueles do diet, né? Panquequinha. Máquina de cupcake, cafeteira, de cores, amarela, branca, torradeira também, nas cores, amarela, branca, vermelha. Legal, legal, legal. E aí, vamos para a panela Tramontina, que temos jogos, temos linha com jogos e tem também avulso, que são panelas avulsos, panelas de pressão avulsa também. Entendi. E Tramontina é Tramontina, né, amigo? Tem uma linha muito boa. Temos a linha da Tramontina Solar também, que é fundo triplo, uma linha que sai muito, mais vendida da loja. Ah, é? Que tem um fundo revertido, fundo triplo. Segura aqui pra mim. Olha, isso aqui. É uma panela de fundo triplo, muito boa, inox, muito boa. É a panela, né, amigo? A panela, é a panela. A panela da pontilhinha. Legal, legal, gostei. Gente, várias opções, muitas. Agora vamos partir para o lado de lá, que é o outro setor de cama, mesa e banho. Tchau. 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 No outro setor da Ponte Linha, nós temos a área na parte de cama, mesa e banho. Por sinal, na vitrine tem esse jogo aqui belíssimo. Cobre leito, que vende ele no jogo completo, como jogo de elástico sobre lençol e duas fronhas. Como tem também o cobre leito e dois porta-travesseiros, que tem casal, queen e king. Ótimo, perfeito. Agora aqui, o Stephanie. Ai, assim, bom, né? Olha que delícia. Gostoso. Um jogo arrumado, né? Textura, né? Textura é muito boa, 200 fios. Supercal, 200 fios. Muito bom, muito bom. Agora, ó, roupão, né, Ius? Temos roupão de várias cores, vários modelos. Parte agora. Essa parte também é muito bonita, que é cobre leito. Tem também esses cobre leito casal, queen e king. Temos edredom também. Tem casal queen e king também. Agora para o frio, né? É, são os edredom muito bonitos, nas cores de um inverno. Muito bacana mesmo, né? Conjuntinho, né, de toalhinha. Toalha de banho também, que são da linha também Budemar, é uma linha muito boa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Né? Edredom agora para o frio, hein? Ó. Só edredom arrumado. É, isso aí. Olha, vamos ver então imagens da Ponto e Linha Casa e Cozinha, Avenida Pelinca, 170. Música 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 É isso aí, Ponto e Linha Casa e Cozinha. Agora nós estamos no setor, no segundo andar da loja, que é a parte de tapetes, por sinal, né? Modelos, estilos, enfim, né? Vários modelos, várias cores. Tapetes estampados, lisos, tamanhos padrões, 1,40 por 2, 2 por 2,5, 2 por 3, silk, várias linhas e tex, várias linhas. Lindo, lindo. Que preto e branco, né? Muito bonito. Colorido, mais liso, pra quem quer, né? Ter um ambiente mais chamativo, um estampado, um mais liso, pra um ambiente mais... Não é? Olha que lindo. Ó. Pra quem tem um ambiente liso, né? Que é uma coisa pra chamar a atenção, pra ficar, né? Um ambiente agradável, bonito e arrumado. Temos esse tapete aqui, que é um tapete que sai muito colorido. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. É, 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 vamos ver o que é. Esse material. Mas o material... É um material cetinado, um peludinho cetinado, que não desfia fácil, acabamento muito bom. É uma linha silk, que sai muito. Perfeito. Conhecida no mercado de trabalho. Legal, legal. E ó, esse vermelho aqui, lindo, maravilhoso. Já tem esse aqui neutro, né? Neutro. Um beige. E aqui nós temos também... Um belga. É um tapete belga, que sai muito. É uma estampa muito bonita também. Isso. Várias estampas, tá vendo? Uma linha também que sai muito. Tapete muito bonito, arrumado, pra quem tem um ambiente liso, né? Perfeito. Quer dar um... Esse aqui já é neutro, olha. Já é neutro, é. Chega mais pra cá. Né? Esse aqui é mais um corinho, um tapete, né? Tipo em couro, que sai muito também. Muito neutro, muito arrumado. Perfeito. Vamos agora para o outro setor, que é a parte de adornos, não é isso? Esse setor agora é de adornos, né? Presentes. Presentes, né? Presentes de casamento, sai muito, né? Ah, legal. Só um momentinho, Stephanie. Lembrando que a Pontelinha aceita lista de casamentos. Aceitamos lista de chá de panela, chá bar, casamento. Vários... O padrão da loja tem muita coisa, né? Que... Perfeito. Para atender a demanda, né? Para atender a demanda, realmente. Legal. Tem cristal. E vivo cristal, né, amiga? Muita louça bonita, diferente. Produtos, né? De uma qualidade muito boa. E essas peças aqui? Bandejas também, ó, de cores em azul, amarela. Mindo. O azul dando para o verde, né? Dando para o verde, muito arrumado. Agora, as pecinhas também, né? Peças de concha, é, feitas de concha. Porta-retrato. Meu amor, muito obrigado, né? Essas opções, né? Da Pontelinha Casa e Cozinha. Lembrando que a Pontelinha fica na Avenida Pelinca, 170. Pontelinha pra você. Vamos para a próxima parada, que é a sapataria Luiz XV. É, calçando desde 1936. Sabe o que é isso? Tradição de garantia confirmada dia a dia. Ou seja, bem no centro da cidade, na rua. Governador Teutônio Ferreira de Araújo, 61. Vamos entrar e conferir as novidades. Olha, calçados, sandálias, botas, canos longos, canos curtos. E quem vai dar uma assessoria é o Antônio Filho. Antônio Filho, muito tempo, né? Prazer. Prazer é meu. Bom, bom você retornar à casa. Lógico. O que é que é ditado, o bom filho retorna à casa? É, sem dúvida. É isso aí. Amigo, o Dia das Mães tá se aproximando, né? E aquele que se atrasiu do de plantão, deixa pra última hora. Eu acho que o lugar certo, né? Porque opções aqui é o que não falta. É, sem dúvida. E agora nós temos, né? Coleção Outono e Inverno, as botas chegando. As exposições agropecuárias também, né? Temos também sandálias, tênis, sapatos. Tudo feminino pro Dia das Mães, pra comemorar quem nunca esquece da gente. Sem dúvida, olha. Falou, falou certo. Agora aqui. Botas, canos longos, canos curtos. Vocês estão conferindo imagens, né? Tons, né? Aqueles tons terrosos, né? Um nude e por aí vai, né? Marrom, tradicional. É, tudo dentro da tendência, né? O mês de inverno é sempre uma cor mais... Uma cor marrom, uma cor mais fechada, né? Não muito aberta, né? É isso aí. E agora, ó, uma coisa que tá me chamando a atenção também são as sandálias. Sandálias variadas. Saltos. Quer dizer, aquele plataforma, né? Aquele salto fino. É elegância, né? Prima por isso. É isso aí. É a tradição da casa, né? E sendo calçado por vocês da cidade de Campos. Aqui, completando 81 anos, né? Esse ano, em outubro, nós completamos 81 anos de comércio. Comércio. Calçando você desde 1936. Você sabe o que é isso, gente? É muito tempo. Isso é credibilidade e tradição no mercado, né? É isso aí. Com a ajuda de vocês, nós estamos em pé até hoje. É isso aí. Firmes e fortes. Então vamos conferir um clipe da sapataria Luiz 15. É tradição de garantia confirmada dia a dia. É isso aí. Gente, então já sabe, o endereço certo é Sapataria Luiz 15. E agora, sem falar do crediário, a forma de pagamento especial, principalmente agora para a data, para o Dia das Mães. Nós damos um desconto à vista no dinheiro, parcelamos no cartão, nos cartões, desculpa. É bem facilitado, só não leva quem não quer. Então já sabe, o presente da sua mamãe é aqui, na Sapataria Luiz 15, Rua Governador Teutônio Ferreira de Araújo, 61, bem no centro da cidade. Querido, prazerzão e sucesso. Prazer é meu, muito obrigado. E já parabéns pelos 81 anos. Obrigado. Seu Antônio, um abração. E vamos aos comerciais, porque agora é uma entrevistada especial no estúdio, homenageando também pela data. Não saia daí, viu? É rapidinho.